O que vai ser um dia na inústria? O que vai ser agora? O que vai serpenteo? Vai serpenteo! Não faz o fim, vai! Não faz o fim do outro! O que vai ser do outro? O que vai ser do outro? Comenta! O que vai ser do outro? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.